Solta! Moço, vem aí, moço. Solta, senhora. O que é de conjunto ou dois, cada um? Miguel! Ele foi o que? Nada, ele tava no meio. Não, ele tava no meio. O que é que a gente falou? Não, ele só comeu, com a comida. Corrida no palco. Aí, ele acordou. Aí, ele entrou no corpo, aí o dia, ele entrou na cor, ele, o pé dele, aí, pronto. Aí, ele entrou no meio.